Música A Serra da Canastra abriga o Parque Nacional Serra da Canastra, que foi criado em 1972 para proteger a nascente do Rio São Francisco e uma parte do Cerrado de Minas Gerais, pois a região vinha sofrendo com o desenvolvimento desordenado da agropecuária e da mineração. O parque é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. De lá para cá, muito mudou na região. Com a criação do Parque Nacional, muita gente foi obrigada a ceder suas terras para o parque e, por tristeza, foi embora de lá. Mas outros souberam aproveitar, mudaram de atividades e se juntaram para fortalecer o turismo e para garantir a preservação das terras e o dia de amanhã. O Rio São Francisco é o maior rio genuinamente brasileiro, com cerca de 3 mil quilômetros. Nasce no estado de Minas Gerais e atravessa mais quatro estados brasileiros, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A nascente no parque é delimitada por uma imagem de São Francisco de Assis, frei franciscano que, por seu amor à natureza, ficou conhecido mundialmente como o santo protetor dos animais e do meio ambiente. Uma lenda da região diz que a imagem desce do pedestal em noites de lua cheia para curar os animais feridos. A riqueza de cursos d'água do parque contagia os olhos de seus visitantes. A beleza das cachoeiras, muitas cachoeiras. O Chapadão é palco de inúmeras histórias e segredos que forjou ali um bravo, mas também um gentil homem da terra. Suas crenças e seus costumes, o seu genuíno jeito mineiro, a sua astúcia, camaradagem, hospitalidade e simpatia o tornam muito especial. E nesse especial 50 anos do Parque Nacional da Serra da Canastra, você vai ver e ouvir muitas histórias emocionantes. O Parque Nacional da Serra da Canastra completou 50 anos no último dia 3 e a direção do parque preparou uma programação especial. As comemorações tiveram início na noite da sexta-feira primeiro e se estenderam até o domingo 3. A festa começou com apresentações dos cantores locais Cláudia Faria, Fred Crema e Elcio Ibanda, na Praça da Matriz, em São Roque de Minas. No sábado, a programação começou cedo no Centro de Visitantes, que fica dentro do Parque da Canastra, na Portaria 1, em São Roque de Minas. Foram realizadas palestras e apresentações de documentários e exposição fotográfica. O diretor do parque, Carlos Henrique Bernardes, nos falou da organização do evento. Com muito prazer, com muita alegria, a gente está celebrando esses 50 anos de criação do Parque Nacional da Serra da Canastra. E, claro, a gente não podia deixar de fazer algum evento, programar algumas atividades para compartilhar essa alegria, essa satisfação desses 50 anos do parque com a sociedade, com a população. E mostrando as pessoas que trabalhavam, como eram o parque, os primeiros desafios, fazer estrada, as estruturas que nós já temos hoje. E fomos falando dos vários assuntos, dos vários temas ligados à gestão de um parque como esse. A questão dos incêndios, que todo ano acontece, mas que a gente tem conseguido fazer um trabalho para reduzir bastante. Sobre a biodiversidade, a fauna, a flora do parque, as estruturas, de visitação turística, do acesso turístico, dos desafios para a gestão do parque atuais, o que a gente precisa, os investimentos necessários para a gente poder atender cada vez melhor a população e, ao mesmo tempo, também garantir o máximo de proteção para a fauna, para a flora, para os recursos naturais, as belíssimas cachoeiras que nós temos aqui na região. Praticamente todas nascem na região do Parque da Canastra, então isso destaca muita importância de preservação desse parque também por isso. E essas cachoeiras atraem anualmente dezenas de milhares de turistas que vêm tirar foto, tomar banho e com isso movimenta a economia regional. Então o parque tem essa importância também. Alessandro Abdala apresentou o projeto Tesouros da Canastra, a rica vida selvagem do Parque Nacional da Serra da Canastra, retratadas em fotos e que estavam também expostas no Centro de Visitantes. E eu estou aqui com o casal Gislaine e Rogério, eles que estão vindo de Porto Alegre, no sul do Brasil. Nos fale, é a primeira vez que vocês visitam Minas Gerais, o Parque da Serra da Canastra? Sim, é a primeira vez que chegamos aqui e estamos encantados. O lugar é fantástico, natureza pura, nossa, encantados mesmo. E vocês sabiam que o parque, nessa semana, está completando 50 anos, o Parque Nacional da Serra da Canastra? Pois, por incrível que pareça, não sabíamos. Para nós foi uma surpresa e a gente que adora belezas naturais, para nós é um presente poder estar aqui nessa comemoração dos 50 anos da Canastra. A ideia é explorar bastante, o máximo de tempo, dormir o mínimo possível e aproveitar muito essa natureza que é um presente de Deus. O cantor araxaense William Bruno apresentou o projeto Will na Canastra. Ele nos falou um pouquinho de sua história com a Serra da Canastra. Eu sou de Araxá e há 20 anos, um pouquinho mais, eu frequento a Serra da Canastra. Eu sou músico, então toda vez que eu venho, eu sempre trago um instrumento e componho uma canção. E essas canções estavam ficando esquecidas. E aí, na pandemia, eu aprendi, eu comecei a fazer aula de produção musical, aprendi a começar a gravar o meu álbum no meu estúdio com a ajuda dos meus amigos. E gravei agora, que vai sair no dia 21 de abril, o meu primeiro álbum, que é o Will na Canastra, que é onde eu conto as histórias dessa região que eu amo tanto. E hoje eu estou muito feliz de poder cantar aqui na Canastra, nos 50 anos do Parque, essas histórias que eu trouxe. Aqui se encerra o primeiro episódio dessa série especial. No próximo episódio, você vai conferir a riqueza maior da gastronomia da Serra da Canastra, o queijo canastra, e muitas outras histórias emocionantes.